O Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Marcelo Ridente. Seja bem-vindo, Marcelo, é um prazer recebê-lo nesse espaço de discussão de temas relacionados à democracia e aos direitos humanos. Marco, é um prazer estar com você e com todo o pessoal da audiência do Nas Trilhas da Democracia e trocar algumas ideias, vamos lá, pensando sempre nas trilhas da democracia. Marcelo, em 2014, você, por ocasião dos 50 anos do golpe de Estado de 1964, você, conjuntamente ao Daniel Arão Reis, ao Rodrigo Pátio Samota, lançaram um livro cujo título é A Ditadura que Mudou o Brasil. Logo na apresentação do livro, vocês chamam a atenção do fato de que o termo mudança, mudança que consta do título, se refere a um tipo muito particular de mudança, que é, nos termos do Berrington Moore Jr., a mudança conservadora, a modernização conservadora, mas não apenas conservadora, mas também autoritária. Eu te proporia uma discussão sobre as várias dimensões dessa modernização conservadora que caracterizaram o projeto da ditadura de 1964. No primeiro momento, os elementos de ordem social e econômica, e, no segundo momento, os aspectos mais políticos e culturais. Pois bem, Marcelo, do ponto de vista social e econômico, como esse projeto modernizador, conservador, autoritário, foi levado a cabo pela ditadura e pelos ditadores de 1964? Esse título é provocativo. O Daniel Arão Reis, que teve a ideia de colocar a ditadura que mudou o Brasil, e aí nós fizemos questão, e é justamente para pensar, para levar a pensar nessa questão da modernização conservadora. E, como você colocou na questão, tem a famosa frase lá que está no Leopardo, do Lampedusa, é preciso que tudo mude para que permaneça como está. Ou seja, é preciso que haja a modernização da sociedade, a urbanização, a industrialização, do ponto de vista dos donos do poder, dos donos da ordem, mas essa modernização sendo feita controladamente para manter o status quo, barrando a entrada, a democratização, tanto econômica como política, que se configurava naquele pré-64. Então, esse mudou, a gente fez questão de realçar no prefácio, que essa mudança é nesse sentido, porque, de fato, a ditadura no Brasil não foi, do ponto de vista econômico, retrógrada. Ao contrário, nós tivemos, especialmente, do fim dos anos 70 ao começo dos anos 70, o chamado milagre brasileiro, que permitiu um avanço econômico de em torno de 10% ou mais da economia por alguns anos, justamente no período mais repressivo da ditadura. Então, a ditadura tem esse aspecto de ter sido um momento de rápido crescimento econômico e, ao mesmo tempo, de censura, de repressão, de arrocho salarial. E tudo isso é muito ambíguo. Alguns críticos da ideia de usar o conceito de modernização, porque o conceito de modernização é criado pela sociologia norte-americana, que é justamente a ideia deles de que a modernização levaria os países, a exemplo do que foi, tomando como exemplo os Estados Unidos, a uma sociedade democrática, de direitos etc. O Barrington Moore Jr., que surgiu justamente dessa discussão, quando ele escreveu um livro sobre os camponeses nas sociedades de vários países, mostrou que o projeto de modernização, isto é, de industrialização e de urbanização das sociedades, de crescimento econômico dentro do capitalismo, ele não necessariamente conduz à democracia. Ao contrário, muitas vezes pode levar a ditaduras. Isso outros teóricos trabalharam de outras perspectivas. Então, você poderia falar em via prussiana, ou poderia falar em desenvolvimento desigual e combinado, enfim, outras fórmulas para pensar, mas se convencionou tratar desse período, usando esse conceito do Barrington Moore Jr., de que, analisando a sociedade brasileira com base nele, a sociedade cresceu mais, de uma maneira conservadora, e mais do que conservadora, sobre as botas de um Estado forte. Então, os militares no Brasil, eles deram continuidade a um projeto que vinha desde o tempo da ditadura Vargas, de criar uma sociedade industrializada e moderna no Brasil, mas extremamente controlada do ponto de vista do acesso das classes populares a esse desenvolvimento. Então, a ditadura promoveu uma modernização baseada em medidas econômicas do Estado associada ao setor privado, para desenvolver o capitalismo no Brasil. Então, eu gosto muito de lembrar, sempre que eu falo dessa época, da interpretação do Florestan Fernandes, no livro A Revolução Burguesa no Brasil. Ele diz assim, a ditadura no Brasil foi o coroamento de um processo de revolução burguesa no Brasil que se deu ao longo do século XX. Um processo errático, mas um processo em que não houve, fundamentalmente, conquistas de direitos. Ele não esteve baseado em direitos, mas esteve baseado em posições autoritárias da sociedade. Então, se a gente olha a história do Brasil, nós tivemos uma sociedade que viveu um período de colônia, escravista, escravismo que continua no Império. Há uma proclamação da República que é um golpe militar. depois vem a Primeira República das oligarquias, depois a chamada Revolução de 30, seguida depois do Estado Novo, até desembocar na democracia relativa, digamos, de 46 a 64. Eu digo relativa porque os partidos comunistas não eram permitidos e também porque houve várias tentativas de golpe de Estado nesse período democrático da sociedade brasileira de 46 e 64 e depois todo o período da ditadura até 85. Então, se a gente olha para a história do Brasil até 85, ela é uma história profundamente autoritária. É uma história que envolveu, ao longo do século XX, a construção do capitalismo amadurecido no Brasil, mas um capitalismo com desenvolvimento desigual e combinado, concentrador de riquezas, que mantém muito da herança do antigo escravismo, do patriarcalismo, dos poderes estabelecidos por uma oligarquia, inclusive com a manutenção da propriedade privada da terra, que esse é um tema caro às classes dominantes no Brasil desde o tempo da colônia, as grandes extensões de terra que são de propriedade privada. Então, esse processo envolveu um aprofundamento do desenvolvimento. Se você olha as estatísticas, você vai ver que o Brasil se tornou um país eminentemente urbano justamente no transcorrer dos anos 60 sob a ditadura. O censo de 1960 apontava ainda mais gente vivendo no campo do que na cidade. O de 70 já aponta mais gente na cidade do que no campo, até a gente chegar hoje a mais de 80% da população vivendo nas cidades. Quer dizer, a lógica da produção da sociedade em um complexo industrial financeiro é alguma coisa que vai se estabelecendo ao longo do século XX e de uma maneira autoritária e pouco democrática, ao mesmo tempo em que há uma luta forte dos trabalhadores, dos oprimidos, mesmo dos setores das classes médias, para construir direitos ao longo desse tempo. E isso vai gerando uma série de embates na história da sociedade brasileira. Marcelo, você citou Florestan, a Revolução Burguesa no Brasil, um destaque para o capítulo modelo autocrático burguês de sociedade. Esse livro é de 1975 e só na década de 70 surgem vários textos, vários artigos, livros, que questionam aquilo que o Chico de Oliveira criticou como sendo a razão dualista, a forma como era pensada a sociedade brasileira, a forma como era pensada a revolução no Brasil. Então, para além de Florestan, Chico de Oliveira, todas as obras dos neogramistianos brasileiros, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conde, que começam a usar o conceito de Via Prussiana, do Lênin, junto à Revolução Passiva, do Gramsci. Mas, no pré-64, a visão que a intelectualidade esquerda tinha era exatamente essa de que havia uma contradição insanável na sociedade brasileira entre as forças do atraso e as forças do progresso. Uma visão que só seria, digamos, demolida pela própria história no decorrer do milagre brasileiro. Eu queria que você, você que é um grande estudioso dos intelectuais, do povo da cultura, eu queria que você tratasse aqui dessa mudança que acontece no pensamento das esquerdas nesse hiato, nesse intervalo de tempo entre o pré-64 e aquele que foi o período mais gritante, mais violento da ditadura, que coincidiu com o milagre econômico, que são os anos médios. Como é que se deu essa mudança de visão acerca dos impasses da sociedade brasileira do ponto de vista dos intelectuais progressistas? O próprio golpe de 64 quebrou essa, questionou isso que você chamou, junto com o Chico de Oliveira, de visão dualista da sociedade. Ou seja, haveria um Brasil atrasado e um Brasil desenvolvido. E a luta seria de todas as forças pelo progresso, pelo desenvolvimento do país, contra as forças do atraso. O atraso seria os latifundiários associados ao imperialismo. Ora, o golpe de 64 mostrou que essas forças estavam alinhadas, estavam costuradas, que o atraso e o moderno andam juntos na sociedade brasileira. Então, há um processo. Justamente essa modernização em que você industrializa a sociedade, mas mantendo os interesses estruturais das classes dominantes. Não só a burguesia, nacional e internacional, mas o próprio setor agrário. o golpe de 64 vai ter essa importância do ponto de vista das classes dominantes, de construir o agronegócio no Brasil. Os chamados latifúndios improdutivos se tornaram o setor mais pujante da economia capitalista no Brasil, que hoje se constitui no agronegócio. Então, não só as esquerdas, os analistas da sociedade foram percebendo esse processo, que é muito intrincado da sociedade brasileira em que tudo muda sem que nada se transforme. Ou seja, mantendo os poderes na mão dos donos do poder. Em 64, nós tivemos o... Aquele período, 46 e 64, foi fundado numa espécie de aliança entre setores da burguesia que buscavam o desenvolvimento, o progresso, um Estado, e dando alguns direitos para os trabalhadores. Alguns chamam de pacto populista. Isso daí se... Com o aumento das lutas no campo, com as próprias reivindicações maiores dos trabalhadores urbanos, isso foi... No cenário internacional, o advento da Revolução Cubana, tudo isso foi jogando água naquele projeto anterior de desenvolvimento, que poderia se chamar de, entre aspas, pacto populista, para se criar um outro tipo de organização do poder, para promover esse desenvolvimento do país, mas deixando de lado, fundamentalmente, as classes trabalhadoras. que se você tem um quadro nesse livro, que está no artigo do Luna e do Klein, que mostra claramente, eles desenham uma linha do salário mínimo ao longo do tempo. E é muito nítido que nesse período do desenvolvimento da sociedade foi onde o salário mínimo e os outros tiveram mais arrochados. Então, quem pagou esse desenvolvimento foi a classe trabalhadora no Brasil. E houve uma enorme concentração de riquezas, reforçando as desigualdades sociais e econômicas no país. Marcelo, também no ano de 2014, você lançou a segunda edição do livro que originalmente foi publicado no ano de 2000, Em Busca do Povo Brasileiro, Artistas da Revolução, do CPC A Era da TV. E eu gostaria de retomar aquela pergunta sobre os intelectuais que são os intelectuais da Revolução, do pré-64, daquela visão dualista, te perguntando acerca da refuncionalização ou um novo exercício, um novo papel exercido por uma boa parte dos intelectuais que pensavam a Revolução no Brasil no PS64, a partir do momento em que, como uma contradição da ditadura, foi se ampliando o espaço da universidade pública, particularmente o sistema de pós-graduação e de pesquisa também no Brasil. E também nessa passagem que acontece, você cita, você trabalha essa questão, de intelectuais que fizeram parte desse riquíssimo movimento de cultura popular do pré-64 e que, aos poucos, à medida em que a televisão foi se expandindo no Brasil e os canais de televisão como a Globo foram se fortalecendo, passaram a fazer parte da estrutura da dramaturgia, das telenovelas da Globo, por exemplo, e também de outras emissoras de forma menor. Essa ditadura ficou 21 anos no governo. E ninguém fica no governo 21 anos só com base na força. De alguma maneira, a ditadura tinha que construir consensos, tinha que construir alguma base de legitimidade. E, em boa parte, ela se escorou no avanço econômico do milagre brasileiro. Mas isso veio junto também com essas medidas de modernização da sociedade. Então, a ditadura, no caso, precisava, apostava, na industrialização do país, o que envolvia também o setor da cultura. Então, a ditadura promoveu a chamada indústria cultural no Brasil. Por exemplo, a Rede Globo de TV foi fruto, em grande parte, da política da ditadura. Todo um... investimentos de tecnologia, de telecomunicações foram implementados, suplementados, e houve o florescimento de uma indústria do disco, do cinema, a Embrafilme foi criada na época, da televisão, do rádio, enfim, a ditadura, as produções em banca de jornal. E olha que uma coisa maluca às vezes, até mesmo produção de filó, até Marx foi publicado em 74, nas bancas de jornal, na série Os Pensadores. Quer dizer, essa indústria cultural de outro lado envolvia também o desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia, que era feito sobretudo na universidade. Então, era preciso desenvolver a universidade. Criar, por exemplo, a Unicamp, onde eu trabalho, foi criada em 66 como um projeto tecnológico da ditadura. Então, a ditadura promoveu a universidade, promoveu o mundo da cultura, claro, no sentido industrial e capitalista, pensado nos dois casos. Mas quem eram as pessoas que iriam mover, que moviam o mundo da cultura e que moviam o mundo do conhecimento? Eram pessoas, em grande parte, críticas da própria ditadura e que vinham em parte antes daqueles de 64, quando uma boa parte da intelectualidade era favorável ao prosseguimento do processo democrático no Brasil. Então, isso está bem explicado no livro As Universidades e o Regime Militar, do Rodrigo Pato Samota, como foi se construindo dentro da universidade, junto com esses investimentos pesados de ciência e tecnologia, e com a perseguição seletiva a pesquisadores de oposição, mas a ditadura precisava das melhores cabeças para mover a universidade. Então, a Unicamp, que é um processo, é um projeto de desenvolvimento tecnológico do país, quem é que movia, em grande parte, isso? Eram professores de esquerda, às vezes, alguns eram punidos, os que passavam de certo limite, mas, ao mesmo tempo, se convivia com eles. No mundo da cultura, quem é que eram os grandes artistas da época? Em geral, pessoas de oposição, e essas pessoas tinham emprego, claro, às vezes faziam filmes que depois eram censurados, faziam canções que eram censuradas, mas eram esses agentes, esses professores, universitários intelectuais, que, de certa maneira, moveram o mundo da cultura e o mundo do conhecimento nessa época. Então, há uma relação muito intrincada entre a construção dessa ordem e a repressão aos que podiam sair do projeto de modernização conservadora da ditadura. Não há nada mais contraditório, Marcelo, do que o fato da Unicamp ter sido pensada como uma referência no campo da ciência, da tecnologia, ter sido também o berço de um dos maiores arquivos de história do movimento operário, que é o de Galen Roth. Exatamente, foi o Marco Aurélio Garcia, o Paulo Sérgio Pinheiro, o Michael Hall, fundaram ali um arquivo que nós temos até hoje que é um dos arquivos da história do movimento operário e das esquerdas, etc. Aí já era mais para o fim da ditadura, mas foi criado ali, quer dizer, a gente não pode tratar de uma maneira simplificada esse processo, ele é muito, é importante dizer isso, ele faz parte desse longo processo de modernização da sociedade brasileira que ocorreu ao longo do século XX, isso não é feito só com as classes dominantes, é feito com o jogo das classes dominantes com as outras classes sociais que de alguma maneira participam desse processo. eu costumo dizer, tem um livro de memórias do Jarbas Passarinho, ele diz assim, olha, o nosso projeto era implantar o ensino pago na universidade pública, no entanto, ele era ministro da educação, o setor de segurança vetou, vetou porque disseram que isso poderia reacender a chama dos estudantes que estava apagada ali depois da derrota, depois do AI-5, etc., do 477, os estudantes estavam em movimento, ele diz, olha, esse é muito perigoso, é melhor deixar, não tocar nisso. Então, veja, mesmo derrotados depois de 69, a luta anterior dos estudantes levou a que a ditadura, medindo uma possível reação dos adversários, não implantasse o ensino pago no Brasil. Ou seja, o desenvolvimento da própria sociedade brasileira se fez envolvendo lutas e combinações e negociações e repressão com todos os setores da sociedade brasileira. Então, esse processo de modernização sobre a ditadura envolveu toda uma série de lutas, ao mesmo tempo de negociações entre os setores que compõem, as classes que compõem a sociedade brasileira. Então, não se pode ter uma visão excessivamente simplificada de que era um pequeno grupo de militares que fez aquilo tudo da cabeça deles. E, claro, eles tinham um projeto deles, mas esse projeto envolvia a capacidade ou a falta de capacidade de tentar organizar o conjunto da sociedade brasileira em conformidade com os interesses deles e das classes dominantes do Brasil. E isso é do jogo da política, mesmo sob uma ditadura nos piores anos do Médici, por exemplo. Marcelo, é possível, pensando em termos de gerações, é possível particularizar elementos diferenciadores entre uma geração do campo artístico, cultural, uma geração pré-64, de uma geração que se forma no decorrer da ditadura, ou, na verdade, esse intervalo de tempo da ditadura representou um aniquilamento do surgimento de novas cabeças no campo artístico, cultural. Ou seja, dizendo de outra maneira, as gerações, a geração pré-64 é a geração que vai chegar até o fim da ditadura em meados dos anos 80, não tendo surgido nada de novo no decorrer dos 21 anos de ditadura. Não, houve, inclusive, diferenças, porque, por exemplo, o primeiro combate à ditadura ali no movimento sustantil 67-68, já era uma outra geração diferente daquela que vinha do pré-64, em grande parte diferente do que vinha no pré-64. Uma parte da intelectualidade brasileira, inclusive, foi para o exílio depois de 64. Então, nesse período de 64-68, há uma continuidade em relação ao anterior, mas, ao mesmo tempo, surgem sujeitos novos. o Chico Buarque de Holanda, o Caetano Veloso, por exemplo, e toda aquela geração, eles já atuavam antes de 64, mas eles vão entrar na cena cultural, por exemplo, nos festivais de música popular que se dão ali entre 65, 68, 69. Então, há uma outra geração que surge aí que já é diferente daquela anterior, embora criada nos anos anteriores, ela se coloca na cena cultural e política de maneira diferente. Por exemplo, o tropicalismo é uma expressão disso em 67, 68. E depois, aí sim, vem o AI-5, e depois do AI-5 houve muita ideia de que não se produziu nada, de que aqui... Na verdade, não, em 77, nós vamos ver ressurgir o movimento estudantil e ressurgiu uma outra luta pelas liberdades democráticas, toda a luta do chamado novo sindicalismo, das comunidades eclesiais de base, da igreja, de setores jovens da esquerda, que tinham, evidentemente, a herança do pré-64, mas que já era um momento anterior. Isso vai gerar, por exemplo, em 1980, a criação do PT. E quando o PT nasceu em 1980, ele pretendeu se contrapor às duas grandes tradições que havia na esquerda brasileira, que eram a do trabalhismo e a do Partido Comunista, que eram justamente as duas tradições fortes no pré-64. Então, em 1980, o PT nasce com essa ideia da emancipação da classe trabalhadora, ou seja, é uma coisa nova que surgiu justamente de dentro dos embates no tempo da ditadura. Claro, só que essas tradições são pesadas. Se a gente analisar os governos do Lula depois da Dilma, nós vamos ver que essas tradições trabalhistas e comunistas, de certa maneira, mantêm um grande peso, por exemplo, na aposta no papel do Estado. ou seja, a gente vê que há uma longa duração não só das lutas, não só da implantação do capitalismo no Brasil, que é feito de uma maneira autoritária, mas também das lutas que vêm de antes, que vêm dos trabalhistas, que vêm dos anarquistas, que vêm dos comunistas, que vêm dos trabalhistas, que vêm depois na luta contra a resistência, enfim, há uma tradição também construída de diálogo e de luta, de negociação contra essa modernização autoritária que preside a sociedade brasileira ao longo do tempo e o atual governo é muito nítido isso. A ditadura não foi, infelizmente, só uma página virada da história. O que foi uma exceção na história do Brasil foram esses anos, especialmente no período do Fernando Henrique, do Lula, depois do primeiro governo da Dilma, de uma construção efetivamente mais democrática da sociedade e que foi interrompida pelo impeachment, pelo golpe, recentemente, pelo governo Temer e com esse saudosismo da ditadura militar que não é gratuito agora no Bolsonaro. Ele só revela a persistência do autoritarismo e do caráter autocrático das classes dominantes do Brasil ao longo de um século ou mais. Marcelo, A respeito de Bolsonaro, eu gostaria de fazer uma última pergunta sobre alguma coisa que vocês dizem na apresentação da ditadura que mudou o Brasil, que é, na verdade, uma crítica à ideia de que era preciso virar a página daquilo que ocorreu no Brasil entre 1964 e 1985. Ou seja, vocês afirmam que não se pode virar a página. Na época, nessa conjuntura iniciada em 1985, principalmente depois de 1988, eram as forças de direita que defendiam essa ideia de pacificação da sociedade, preciso esquecer aquilo que ficou para trás. Só que a grande novidade é que, a partir, vou localizar aqui simbolicamente, no discurso, na fala de Jair Bolsonaro, do então deputado Jair Bolsonaro, quando da votação da admissibilidade do impeachment da Dilma, em que ele faz uma saudação àquele que foi um dos mais célebres, se é possível dizer isso, um dos mais bárbaros torturadores do regime ditatorial, que foi o coronel Brilhante Ustra. A partir desse momento, que, na verdade, as forças bolsonaristas querem que essa página continue sendo revisitada. Essa é uma página que tem que ser atualizada. Como é que você analisa essa mudança em torno da ideia do virar a página nesse momento, nessa conjuntura iniciada em 2016, 2018? Essa ideia do virar a página, eu acho que ela é, em parte, equivocada, porque dá a impressão que toda a história era um livro bonito e que é só essa página que era feia. Então, é preciso virar ou até arrancar essa página para retomar um caminho democrático, etc. Olha, o que se vê é que esse livro é todinho cheio de tragédias. Ele não é um livro bonito. é um livro que vem da construção da sociedade brasileira profundamente sedimentada na sua origem no escravismo colonial. A sociedade brasileira é uma sociedade que tem dificuldade de conviver com a ideia de igualdade e de liberdade. a sociedade brasileira é uma sociedade forjada no patriarcalismo, é uma sociedade fundada numa estruturação da sociedade onde quem pode mais tem mais direitos. sociedade brasileira brasileira. Então, a ditadura militar, no fundo, ela reorganiza esse sentido autoritário que marca a história das classes dominantes no Brasil. e isso não é uma coisa que some de uma hora para a outra. E nós vimos aí, você citou a fala durante aquela cerimônia tragicômica que foi do impeachment, do golpe contra a Dilma no Congresso. e ali ficava evidente que havia esse autoritarismo que é visceral nas classes dominantes no Brasil, estava ali presente. Agora, o que é mais grave é que isso está, em grande parte, interiorizado por uma parte da população brasileira. Quer dizer, a população brasileira, inclusive em setores mais populares, assume como próprio certos valores como, por exemplo, a própria prática de tortura que são da prática do autoritarismo no Brasil. Então, a última eleição para muita gente, inclusive para mim, foi muito chocante porque houve uma difusão muito nítida. A Amelinha aparecia, a Crimeia na propaganda eleitoral do segundo turno do Fernando Haddad mostrando muito claramente a vinculação do outro candidato com esse tipo de prática de tortura no Brasil. E muita gente sabia disso e votou mesmo assim. Porque muita gente acha mesmo que você tem que matar os bandidos, tem que torturar os adversários. Eu me lembro de ter ouvido uma vez numa mercearia, já uns anos atrás, uma mulher numa discussão e dizia, olha, o erro da ditadura foi não ter matado de uma vez vocês todos. Então, o candidato chegou a falar que tinha que matar 300 mil pessoas e aquilo que era parecido e matou de outro jeito agora com a falta de combate à Covid. Mas, então, isso daí está entranhado, está entranhado no que alguns chamam de Brasil profundo. Por isso, é tão importante, por exemplo, na história, o método do Paulo Freire, por exemplo, tentando fazer as pessoas, nos anos 60 tinha um livro famoso do Antônio Calado, chamado Quarupi, e o Ferreira Goulart escreveu uma resenha na época para a revista Civilização Brasileira chamada Ensaio de Deseducação para Brasileiro Virar Gente. Quer dizer, o brasileiro tem que se deseducar, deseducar dessa educação autoritária que introjeta a mentalidade do senhor de escravo no escravizado. O brasileiro tem que escapar disso e criar uma nova sociedade, criar uma outra maneira de ver o mundo que envolva direitos sociais, que envolva uma sociedade em que as pessoas não morram de fome, em que as pessoas têm o direito à arte, à produção, à beleza, à igualdade, à liberdade, quer dizer, você tem que ter... Agora, o Brasil é um país com uma história terrivelmente cruel. Vou até fazer uma propaganda, eu escrevi um romance chamado Um Tiro no Tempo, que é um pouco a história de alguns personagens que viveram essa história e que foram lutando ao longo dos anos, numa sociedade que é muito avessa a pensar, por exemplo, a redistribuição de riquezas. É uma sociedade fundada na propriedade privada dos grandes negócios, uma propriedade privada sobretudo da terra, dos latifúndios, agora virou o agrobusiness, que é o carro-chefe da economia brasileira, uma sociedade que é muito cruel com os de baixo e que, ao mesmo tempo, se vê muito quando esses de baixo, como foi em 64 e como, em parte, foi muito levemente, mais recentemente, nos períodos do começo dos anos 2000, quando se sentem ameaçados por esse aluvião de gente querendo mais igualdade, querendo direitos, as respostas vêm como veio em 64 e como veio em 2016. Então, diga... Então, é isso, quer dizer, não é uma... É uma página... Eu diria que a página feliz da nossa... O Chico Buarque tem lá, na época das ideias, página infeliz da nossa história, a página feliz da nossa história, a página mais feliz talvez tenha sido esse momento, que vem desde o governo do Fernando Henrique, depois do Lula, depois do começo do governo da Dilma, e que parecia que, bem ou mal, muito devagar, com muitas contradições, mas que a questão dos direitos, de conseguir mais igualdade, florescia na sociedade brasileira, e que foi interrompido pelo impeachment, que não deixou de ser um golpe, pelo governo Temer e aprofundado depois no governo Bolsonaro, que reaviva toda essa tradição autoritária que marca a sociedade brasileira. tem uma frase que eu gosto muito de citar, deixa eu ver se eu acho aqui, do Florestan Fernandes, no livro dele A Revolução Burguesa no Brasil, que eu acho muito expressiva, ele fala assim, que a ditadura militar no Brasil foi o momento em que essa revolução burguesa alcançou um patamar histórico irreversível, de plena maturidade, e ao mesmo tempo de consolidação do poder burguês e da dominação burguesa, que selecionou a luta de classes e a repressão ao proletariado como seu eixo, levando-se em consideração que as tendências autocráticas e reacionárias da burguesia faziam parte do seu próprio estilo de atuação histórica. Então, isso é que é, é esse estilo de atuação histórica autocrática que que se revelou de uma maneira muito clara no tempo da ditadura, mas que não é alguma coisa exclusiva daquele momento, é uma coisa que é da história do Brasil, e que a gente estava tentando construir alguma coisa alternativa desde a redemocratização de 1985 e que foi barrada por esse processo histórico mais recente, que é muito revelador de como esse estilo de atuação histórica autocrática está entranhado, não é um estilo das classes dominantes, mas em grande parte está entranhado em setores importantes desse chamado Brasil profundo, que não é todo ele rico, evidentemente, mas que defende esses valores, esses valores reacionários e deletérios que a gente está vendo hoje. Marcelo, nós chegamos ao fim do Trilhas da Democracia, foi um prazer ouvi-lo, tenho certeza que aqueles que assistem, seja pela TV, YouTube, pelo rádio, trarão desse diálogo muitos elementos para compreender não apenas a ditadura de 64, mas também essa nova página infeliz da nossa história. Grande abraço e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo a democracia e os direitos humanos. Até lá. e o Trilhas da Democracia e o Trilhas da Democracia Obrigado.